Sem voz Jamais a sorte explica Santa RJ na volta Colocar com o gelo, por favor Decolou o povo, sou feijão Não sou do tipo que simpatizou pra chegar, mas não chegou E a vida e o tempo pela janela Passam horas pra nós e horas na cena E eu só querendo ela Fugir pra qualquer lugar, não aflera Muita nada que é para ver a mano Que é limite pra honras felizes E uma cara velha pra gente escrapar Afirma a vida na área pra dinheiro Pra não ser mais problema nessa perda de burro Pai é um beck do outro lado Pega no maluque o pai Desce a rua no espino ouvindo tudo Dá pra sua bafaveira escureceu o tolo E play call te abando é o comando mostrando a lei E a luz e da vela da noite bela Observado por multidões Enquanto o suor no meu cega Mas agora é o poder que cê embanda E se passa por onde eu quero me entrega É Julio, São Paulo, São Pedro, tá forte A Ropa, o Sacer viu? Nilson congelam É nóis 19 a 6 já foi o crime nelas A aquisição e o champanhe Progresso pra minha mãe teu barraco Que ela quis Eu vou me dizer que só depende de mim O toque pela casa e as carne na panela Cê merece mil polegadas da antena O Brasil todo e as vidas mais velas Entre pragas e sujeiras que esse mundo criou Entre pragas e sujeiras que esse mundo criou Muita confusa Pio a epio tem que sentir na pele Também que nem sentiu Cidade cinza não me pego entre os becos Solo sei que os corações eu devia nos fazer bem feio Pela altura a autoridade quando eu não me autoriza Acrescendo o pensamento entre fora de um caserno Eu luto contra o tempo e desvio do laverno Miras morrem pelo maldade muito moderno É o pai do balão menor Vida na dedoça é o brilho que me guia no olhar de uma criança esperança Brota a coesia nas cartas na mesa Eu vou viver e vejo como é Eu vou viver e vejo como é Lutando sempre e desde cedo nessa linha Acabei cando em cabelo com canibata Apesar de eu descabelho, descabelho da senhora de quebra De cortado no futuro vale nada A não ser a sua mente mais pesada O que você me fala que esse é pouco eu nem desconto Pois o pouco que eu faço se fizer que seria muito Eu te fico puto, melhor em dúvida Escuto, seu rap não melhora se você é só dos outros Corrente, a luz acende Somente o quanto você merece proteger O que eu ouvi, só depende de mim Fazer minha sina virar Águas de coco, seu rapaz Quando o caixão minha dama pode acompanhar O que vem vier É uma idiscrisível sensação O dom da composição na batida A hora que fala com calma Ai eu longe é Eu abri de rapaz e na de ontem Eu abri de rapaz e na de ontem Eu tô terminando abri de rapaz e na de ontem faits e na catar A hora que fala é A CIDADE NO BRASIL